Olá, eu sou Juca Simonar, militante do PCO de São Paulo. Estou aqui para me solidarizar com o companheiro João Jorge Pimento, que está sendo atacado pelos bolsonaristas, que pediram a prisão dele por defender a luta do povo palestino contra o Estado sionista, terrorista e genocida de Israel. Primeiro dizer que isso revela a hipocrisia da extrema-direita, que nunca lutou pela liberdade, pelos direitos democráticos da população, como eles dizem, que isso é um profundo ataque à liberdade de expressão. E segundo, dizer que podem ameaçar o quanto quiser, podem atacar, podem processar, podem tentar prender, nós não vamos lutar lá.